Ao céu, 25 anos. Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Ao céu, 25 anos. A serviço da vida. E da saúde. A partir de agora na Showtime. Ao céu, Pronsaúde. Ao céu. Ao céu, Pronsaúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Num oferecimento de Ao Céu Pronsaúde, o melhor para a sua vida. Eu, Zildete Montiel, fico com você até as 13 horas, numa hora inteirinha de informação para a sua saúde. E hoje nós vamos conversar com o doutor Signei Federman. Ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição para prevenção de doenças crônico-degenerativas. Atuando principalmente nos seguintes temas. Alimentos integrais, doenças cardíacas, câncer, nutrição para prevenção de doenças. Cirurgião pediátrico do Hospital São Camilo Santana, desde 1987. Presidente do Centro de Estudos e diretor clínico do referido hospital, desde 2003 até a presente data. Técnico da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde, desenvolvendo padronização nutricional inibidora da carcinogênese. Sendo utilizada em pacientes oncológicos, potencializando a QTP, diminuindo seus efeitos tóxicos e atuando como terapia nutricional básica para a reversão das neoplasias. Boa tarde, doutor Sidney Federman. Boa tarde, presidente. É uma honra ter o senhor aqui conosco novamente. Nós já temos muitas perguntas, temos muitas pessoas nos ouvindo nesta tarde, porque essas pessoas precisam do seu tratamento e das suas informações. Doutor Sidney, o que é um nutrólogo oncologista? É um nutrólogo especialista em oncologia. A oncologia nutricional divide-se em duas partes. A primeira parte é a prevenção do câncer. A segunda parte é a oncologia nutricional para a reversão, para a resolução do câncer. Então, em termos de saúde pública, já se sabe qual é a alimentação que previne o câncer. Em primeiro lugar, temos que trocar o arroz branco por arroz integral. O arroz integral, quem come arroz integral, tem 53% menos câncer de cólon retal, intestino grosso. Quem come arroz branco, tem 83% mais câncer de intestino grosso. Além disso, o pão, o bolo, o bolacha, alimentos feitos com farinha de trigo, deveriam ser feitos com farinha de trigo integral, que tem efeito protetor contra 20 tipos de câncer. Também, a carne vermelha, reconhecidamente, convincentemente, aumenta o ritmo de câncer de intestino grosso. Então, dá preferência à carne branca, frango ou peixe. Basear a alimentação em vegetais. Um prato composto de arroz integral, milho, feijão, legumes e verduras, cruz de preferência, frutos inteiros, uma pequena proporção de carne. Agora, o café da manhã que é o problema, porque leite, queijo e manteiga fazem o câncer crescer. Uma pessoa pode ter um câncer na próstata, na mama e nunca se manifestar. A célula cancerosa está programada para se autodestruir, para morrer, chama-se a poctose. Mas, se o indivíduo toma leite, queijo e manteiga todo dia, ele tem níveis altos de IGF-1. IGF-1 é o hormônio do crescimento. Em inglês, Insuline Grow Factor 1. Grow é crescer. Seu leite é um alimento destinado ao crescimento do bezerro. Então, o leite faz crescer o bezerro, faz crescer o músculo, faz crescer o câncer. Então, uma célula cancerosa, que era para ser destruída, era estimulada a proliferar e progredir até que apareça o câncer. E o tempo de promoção até aparecer o câncer pode demorar 5 anos, até 20, 30 anos. Então, a grande mudança para a prevenção do câncer é usar um café da manhã sem leite, queijo e manteiga. Então, temos várias opções. Pode-se usar um café da manhã. Chá verde, tem capiquina, que destrói o câncer. Um pão 100% integral com pate de tofu. O tofu é soja, tem isofagônia, que destrói as células cancerosas. O pate de grão de bico, que é o homo. Um ovo cozido, aveia, banana, granola. Então, leite de soja. Então, o café da manhã é nutritivo, mas sem o leite, queijo e manteiga, que são os principais promotores da caixa no gênero. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Maria. Ela diz assim, estou grávida e não consigo ir ao banheiro. Eu só consegui ir ao banheiro tomando café com leite. Eu tinha tirado da minha refeição e agora eu precisei voltar a tomar o café com leite para conseguir ir ao banheiro. É interessante porque o leite é constipante, ele prende o intestino. Ela tem que aumentar a ingestão de fibras alimentares. O alimento mais concentrado em fibra é o arroz integral. É o milho, a aveia, a farinha de trigo 100% integral, o feijão, ervilha, lentilha, legumes, verduras, frutas, nozes. Esses são os alimentos que ela deve consumir para que o intestino funcione bem. A alimentação da grávida também influencia no bebê que está em gestação? É a pergunta da Selene. Já existem pesquisas publicadas sobre esse assunto. As pessoas que fazem uma alimentação cancerígena, baseada em leite, queijo e manteiga, vai aumentar o risco de câncer nos filhos. Inclusive adolescentes que comem bastante cerezes integrais, feijões, legumes, verduras, frutas. Na fase adulta, tiveram 20% ou 30% menos câncer de mama. Doutor, quais são as suas fontes de informações? Como o senhor chegou a essas suas conclusões? Chama-se Nutrição e Câncer. Nutrition and Cancer, em inglês. Essa revista científica de alta credibilidade, ela refere quais são os alimentos que têm componente e que destrói em células cancerosas. Então, 35 anos de leitura, eu montei um cardápio anti-câncer para os pacientes portadores de câncer. Porque o oncologista, infelizmente, ele é um ótimo médico, pode conhecer muito bem a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia oncológica, mas ele não tem ainda conhecimento sólido, firme e seguro sobre a nutrição para os pacientes com câncer. Então, é preciso que a pessoa que tem câncer faça seu tratamento oncológico, mas junto faça uma dieta anti-câncer. A dieta anti-câncer é basicamente uma dieta vegetariana, porque os vegetais não aumentam o IGF-1. A célula cancerosa, para se multiplicar, ela fabrica IGF-1, Insuline Growth Factor 1, Growth e Crescer. Se a pessoa põe mais IGF-1 no sangue, às custas do leite, porque é muito concentrado IGF-1, para o bezerro crescer, aí vai estimular a progressão do câncer. Então, a dieta contra o câncer não inclui leite, queijo e manteiga. Agora, ela tem que ser uma dieta vegetariana pelo seguinte, porque a proteína animal aumenta a produção hepática de IGF-1, aí estimula o câncer. E a proteína vegetal diminui a produção hepática de IGF-1, fazendo o câncer regredir. Então, é uma dieta com proteínas vegetais. Agora, uma dieta vegetariana, integral, orgânica, ela normalmente não tem vitamina B12. Então, eu descobri, e outros autores confirmaram, que o trigo, quando está germinando, tem uma bactéria chamada lactobacillus reutérum, que produz vitamina B12. Uma colherinha de chá de trigo germinado já tem 5 microgramas de vitamina B12, que é a necessidade diária. Além disso, o trigo, quando está germinando, ele destruiu 32 tipos de células cancerosas, e incidiu as metástases, porque a célula cancerosa, ela está presa numa matriz. Ela produz uma enzima chamada protease, para dissolver a matriz, para migrar para outros lugares. Agora, o trigo germinado tem o biquinona e polifenóis, que em inativa protease, produzida pela célula cancerosa, ela fica presa. Então, o trigo germinado, além de destruir 32 tipos de câncer, ele impediu as metástases em vitro, em células, em vida em animais, em pacientes portadores de melanoma, portadores de câncer de cólon avançado. Então, é fantástico. Então, eu dou trigo germinado todos os dias, café da manhã, almoço e jantar para o paciente, e faço pão de bolachinhas com o trigo germinado, chamado pão dos essênios. Essênios eram vegetarianos, a Cris era essênios, que sabiam que tinham que comer trigo germinado, porque não comiam produto animal. Eu quero disponibilizar uma aula, é o seguinte, eu tenho um paciente, ele não liga que fala o nome dele, é o Hérion. O Hérion, ele tinha câncer de próstata, ele é policial federal. Ele foi no consultório, seis anos atrás, com biópsias, duas vezes as biópsias, em 18 fragmentos, com câncer, ele falou que não queria operar, foi proveram que ele ia se casar, não queria com o revista de 180, etc. Então, eu fui tratando dele, depois de dois anos, repeti as biópsias, deram normais. Hoje foi em seis anos. E o Hérion falou, olha, só o que eu faço na Polícia Federal, não me satisfaz, quero divulgar esse assunto. Então, tem uma aula que eu dei em dez congressos médicos, congressos de nutrologia, de gastroenterologia, ganetão, de órgão molecular, e então ele filmou essa aula e botou no YouTube. É uma aula de 40 minutos, ela mostra as evidências científicas para a prevenção do câncer e para a reversão do câncer através da alimentação. Mostra os cardápios e mostra, descreve 19 pacientes que falaram de câncer com essa dieta. Então, para acessar a aula, entrar no YouTube e digitar nutrição anti-câncer com o doutor Sidney Sederman. Se for nutrição anti-câncer, não aparece. Tem que pôr nutrição anti-câncer com o doutor Sidney Sederman. Então, no YouTube está disponível essa aula, demora 40 minutos. São conhecimentos complexos do assunto. Então, pessoal, olha, prestem atenção. Tem que colocar no YouTube, escrever alimentação anti-câncer com o doutor Sidney Sederman. Para você poder assistir esse vídeo e ficar muito por dentro de tudo que ele está falando de uma forma mais específica ainda. Porque, é claro, hoje nós estamos fazendo o programa, estamos dando o panorama do que é possível. Estamos falando da alimentação que você deve ter, da alimentação para quem tem câncer, a alimentação que diminui o risco de retorno da doença. E também, eu quero saber, doutor Sidney, além da alimentação, quais são os outros itens do seu programa? Pergunta muito inteligente, José. Parabéns. São três itens. Obrigada. Primeiro, nutrição anti-câncer. Segundo, sol. O paciente com câncer, que foi na hora do almoço, sem camisa, a mulher só com top, responde a pele, fica 15 minutos no sol. Para produzir vitamina D. Vitamina D é anti-câncer, anti-proliferativa, anti-proliferativa na célula de antirose. Se for de manhã, meia hora de sol. Então, é obrigatório tomar sol. Não adianta comprimir de vitamina D. Os comprimidos de vitamina D não diminuem o risco de câncer de retorno grosso, segundo pesquisas. O sol diminui. Então, nutrição anti-câncer, primeiro item, que é um item sol, todos os dias. Terceiro item, atividade física. Todos os meus pacientes que estarão... Doutor Sidney, tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto, que eu quero que o senhor responda antes de continuar. Tomar o sol de manhã, meia hora, e na hora do almoço, para contrair a vitamina D, é com protetor ou sem protetor? Sem protetor e não tomar banho durante duas horas. Ah, para poder assimilar bem, né? Se tiver na prática, 15 minutos no sol, sem protetor. Depois passa o protetor, para proteger a pele. Porque em 15 minutos, já produz 10 mil unidades. Depois não produz mais, porque mais é tóxico. Então, o terceiro item é atividade física. Se você correr, trotar, uma hora por dia, é claro que tem que ser progressivo. Você aumenta 100 vezes a produção de citoquine A6. A citoquine A6 destrói tumores. Todos os meus pacientes que estarão de câncer avançado, assim que melhoraram, assim que tiveram condições físicas, começaram a correr. Os que não correram, infelizmente, não fararam. Ou correram andar de bicicleta. Para produzir citoquine A6, que é fundamental para a destruição dos tumores. Porque fazendo a dieta anti-câncer, o seu sangue fica concentrado em substâncias químicas, que induzem a morte das células cancerosas. Agora, se você corre, circula mais o sangue, ocorrem mais reações químicas e destruição das células cancerosas. Então, agora, uma coisa fundamental é o iodo. Você precisa ter iodo no teu corpo. O iodo é fundamental para a cura do câncer. A deficiência de iodo causa câncer de pele. O excesso de iodo também causa o vento de pele. Você não deve tomar bubol e se descomposte com os centrais de iodo. Você deve comer algas marinhas. As algas marinhas são concentradas em iodo. A população do Japão não tem deficiência de iodo por causa das algas marinhas. Então, compra alga nori, corta em pedacinhos e come uma porção pequena, uns pedacinhos, no café da manhã, no almoço, no jantar. Só ter iodo e não só iodo. Tem outras substâncias que destrói o câncer, como o fucuzan, que também destrói o câncer. A dieta anti-câncer, preventiva, ela é nutricionalmente completa? Completíssima. Porque ela tem o grupo dos cereais integrais. Arroz, milha, aveia e trigo. Tem o grupo dos feijões. Feijão, ervilha, mentira, grão de bico. Tem o grupo das raízes, cenoura, cebola, nabo, caranhame, as verduras, brócolis, repouro, coco. Tem o grupo das frutas inteiras. Sementes, gergelim, linhaça, nozes. E além disso, essa tem a fruta do animal. Representada pelo frango, peixe e ovo. Então, ela é completíssima. É diferente a dieta anti-câncer preventiva da dieta anti-câncer regressiva? A dieta anti-câncer reversiva, ela não tem o produto animal. Se um dia eu atendo pessoas com metástase, com câncer avançado, eu não dou proteína animal. Uma vez eu atendi um menininho de 12 anos com tumor no cérebro. Primeiro o cirurgião me mandou para atender. Eu deixei ele comer frango, peixe e ovo. Depois de um ano, o tumor voltou. Tive que operar novamente. Ele tinha 12 anos. Hoje eu tenho 19 anos com a dieta reversiva sem proteína animal. Porque a dieta reversiva não usa proteína animal. Como não usa proteína animal, que faria o canto expogredir, ela também não tem vitamina B12. Então, ela tem o trigo germinado que tem vitamina B12 e eu dou um suplemento de vitamina B12 também para garantir. Doutor Sidney, como que é o trigo germinado? Como é que a gente come? Onde a gente acha? Como que faz para comer esse trigo germinado? Doutor Sidney, você lê pensamento, que eu ia falar exatamente isso. Olha, o melhor é os ouvintes acessarem no YouTube terapia, não é terapia, terapia com dois R's. Vai achar um vídeo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São vídeos de 10, 12 minutos. É da Universidade de Fiocruz. Existe uma médica na Universidade de Fiocruz, doutora Ana Maria Branco, que ela teve uma doença no câncer, que foi câncer, e chorou com essa alimentação. Então, ela fundou o Instituto de Terapia na Universidade de Fiocruz. No vídeo 1, ela ensina como germina, é muito simples. Então, você assistindo o vídeo, você vai saber. Eu vou descrever. Você pega o trigo integral, tem sido o trigo integral. Não pode ser velho, porque ele não vai germinar. Tem que ser fresquinho. E põe num vidrinho, num vidro, e tampa com voal um tecido furadinho e um elástico para prender o voal. Aí deixa ele demorando na água 24 horas. Depois escorre a água, deixa ele úmido, mais 24 horas e ele germina. Após o trigo com câncer, eu mando comer trigo e dentidos germinados. Opcionais, grão de bico e girassol germinados. Pode comer ele como ele é, como ele está. É só temperar. Então, um pouquinho de sal, alho, cebola, etc. Os temperos são concentrados em substâncias quínicas que destranham o câncer. Alho, cebola, cúrpina, salsinha, cebolinha, gengibre. E aí pega esse grão e faz uma salada, é isso? Pode ser. O grãozinho, ele quando germina, nasce uma raizinha. Quando nasce a raizinha, ele tem que ser consumido em dois dias. Mais dois dias, ele estraga. Não põe na geladeira, que se mata a bactéria, que tudo é vitamina B12. E tem uma pergunta muito interessante aqui, do Rafael. Ele pergunta, boa tarde, Rafael. Ele é de alfazili. Esse tipo de alimentação previne também outras doenças? Quais? Previne 24 doenças. Segundo o Denis Burkitt, do Conselho Médico de Pesquisas na Inglaterra, essas mudanças alimentares previne 24 tipos de doenças. Doenças cardiovasculares, porque a coronária vai se obstruindo por gordura. Os glóbulos brancos estão desesperadamente comendo aquela gordura, para não deixar a coronária obstruir, senão o coração vai parar. Cada vez que você põe queijo, manteiga, na sua coronária, você está botando mais gordura, e o glóbulo branco consegue remover, até que obstrui. Eu tenho cinco pacientes com obstrução de coronária que não puderam, por esse tempo, obstrução distal, que só fazendo, retirando o leque de manteiga na alimentação, e botando cereais integrais, alimentação preventiva, reduzir a obstrução, a obstrução de 70%, outra 40%, o outro tinha que fazer ponto de saceno, tinha isquemia, prova de se fosse possível, cintilografia positiva e cintilografia positiva e cintilografia e reverteu. Depois de três anos, cintilografia normal, prova de esforço normal. Então, doença cardiovascular, infarto e o AVC, diabetes, cálculos de vesículas, são feitos de colesterol, geralmente, de verticulose, hemorroidas, varizes, tem prisão de ventre, doenças auto-imunes, tiroidite e dashimoto, que a proteína do leite, principalmente a caseína, ela é mal digerida ou não é digerida. Então, o indivíduo faz anticorpo contra a proteína. O anticorpo contra a proteína do leite, ele toma leite, atinge a tiroide, causando tiroidite, e vai destruindo a tiroide. ou atinge o intestino, causando doença de Crohn, doença de Crohn, ou reticulose ser ativa. Entendem? É fácil de entender. A proteína do leite é projetada para o 2-0. Ela é mal digerida pelo ser humano, não é digerida. Então, existem pessoas que desenvolvem alto anticorpo. O gatilho é a proteína do leite. O anticorpo conta a proteína do leite, confunde a proteína do leite com a mucosa do intestino e ataca o intestino. Eu acabei de atender um paciente com doença de Crohn. Ele tinha úlceras no intestino, sangrava muito, tinha diarreia, 10 anos de dia com diarreia, foi parar no pronto-socorro com 4 demoglobina, que teve que fazer tantos anos de sangue. Só tirei o leite de manteiga, parou a diarreia e parou o sangramento. Ele está bem. O senhor me mandou aqui há um tempinho atrás uma matéria sobre o que não lhe falaram sobre o leite. O leite é um alimento altamente específico que a mãe produz para nutrir o seu bebê, de acordo com as necessidades daquele organismo, do bebê. O homem é o único animal que toma leite de outra espécie e além da fase de lactente. Mas o leite de vaca é inadequado para os humanos porque foi feito para um animal de estatura muito maior, que é o bezerro. O bezerro nasce com 35 quilos e engorda 250 quilos em 6 meses, enquanto o bebê humano nasce com 3, 4 quilos e engorda 7 quilos em 1 ano. Então, vamos falar, doutor, os malefícios do leite. O que o leite tem e o que ele causa? Para falar sobre os malefícios do leite, primeiro vamos falar sobre os benefícios do leite. É o seguinte, você pega como modelo a população do Nordeste. A população come muita farinha branca, muita farinha refinada. Então, faltam nutrientes. Então, você não pode tirar o leite de repente e vai faltar nutrientes. Primeiro, tem que fazer uma educação alimentar. Isto é, tem que usar farinhas integrais na confecção dos pães e dos bolos. Aí você terá mais proteínas, mais cálcio, mais ferro, mais sirene, mais vitamina E. Aí você pode reduzir o leite ou retirar o leite. Ah, entendi. Então, eu só posso tirar o leite da minha alimentação se eu consumir, deixar de consumir a farinha branca e passar a consumir a farinha integral, certo? É uma alimentação nutritiva sem o leite. Se for uma alimentação como no Nordeste, que eles fazem doces, pães com farinha branca e comem grande quantidade, aí você tem que deixar o leite, senão eles ficam desnutridos. Agora, se pudesse mudar a farinha para integral, não usar alimentos refinados, aí poderia tirar o leite. Aí teria uma grande vantagem, porque ia reduzir muito a incidência do AVC, do infarto, do câncer e da diabetes. A diabetes tipo 1, o anticorpo contra a proteína do leite, atinge as células beta do pâncreas que fazem insulina e vai destruindo essas células. Aí vem a diabetes. Diabetes tipo 2, as células beta que produzem insulina, elas são destruídas pelo excesso de gordura saturada do queijo da manteiga. Pessoas jovens estão tendo câncer. Eu estive, ontem estive num banco e a moça que me atendeu falou que tem câncer de tiroides e a alimentação dela é baseada em leite queijo de manteiga. Nossa. Operou a tiroides e duas gerentes do banco morreram, uma de linfoma e uma de câncer de mama. Então é muito sério, pessoal. É muito sério porque esse tipo de alimentação alimenta o tumor e faz ele crescer. Não é isso? Exatamente, Gilberto. Eu gosto de você porque você é muito inteligente. Obrigada. A gente deve ser muito bonita e muito inteligente. Muito obrigada, doutora. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu quero muito que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo entendam e depois que eu faço o programa eu fico falando do senhor o tempo inteiro. todas as pessoas eu fico avisando eu fico alertando porque eu sei que o leite tem muito sódio que causa retenção de líquidos dá edemas eu sei que o leite tem muita coisa que não é legal eu não sabia que a pessoa para tirar o leite precisa consumir a farinha integral isso também já é uma coisa muito boa que eu aprendi com o senhor hoje mas a pessoa que tem a tiroides né ela não pode comer isso porque ela aumenta o trabalho da tiroides a tiroides tem que se desenvolver trabalhar mais não é verdade quando ela é alimentada por esses alimentos né a proteína do leite funciona com produz alto anticorpos quer dizer o organismo humano não reconhece a proteína porque ela foi projetada para o deserto então não a digere então a destrói a destrói com anticorpos mas é um estímulo anormal porque é um estímulo diário para produzir anticorpos aí o aparelho imunológico se engana e confunde a proteína do leite com a tiroides e cada vez que toma leite faz anticorpos contra a proteína do leite e contra a tiroides e vai destruindo a tiroides é o hipotiroidismo que é muito comum mas como eu estava falando para você você acertou não existe evidência que o leite causa câncer mas o leite comprovadamente faz o câncer crescer progredir porque é um alimento que veja bem o leite tem leucina que é uma proteína o leite de vaca tem 3 gramas e meio de leucina por litro o bezerro dobra de peso em 40 dias o leite humano tem 0,9 gramas de leucina por litro o ser humano dobra de peso em 180 dias o leite de rato tem 11 gramas de leucina por litro dobra de peso em 4 dias então o leite ele não causa o câncer mas faz o câncer progredir são produzidas no corpo humano mil a mil e duzentas células cancerosas todo dia elas são todas destruídas mas se tem GF1 elevado no sangue pelo consumo de leite que é de manteiga o GF1 faz a célula se multiplicar vai se multiplicando até o originário tumor é muito comum as necrópsias de homens encontrar câncer de próstata que o indivíduo tem o câncer de próstata e nunca apareceu nunca cresceu agora o leite que é de manteiga comprovadamente estimula a progressão do câncer veja o GF1 na China tem um caso 0.7 não chega a dois casos de câncer de próstata por cem mil pessoas nos Estados Unidos tem 130 casos quando o chinês muda pros Estados Unidos enquanto ele faz o mesmo café da manhã da China tem um caso 0.7 por cem mil quando os filhos os netos mudam pro café da manhã do americano passa a ter 130 casos por cem mil e o que que mudou na alimentação do chinês nos Estados Unidos é o café da manhã que o almoço e o jantar é parecido com o nosso é arroz é feijão é salário é uma carinha é uma fruta é parecido mas o café da manhã do chinês é diferente o café da manhã do americano é café com leite pão com manteiga queijo presunto café da manhã do chinês é arroz e ceijão é um salário de peixe o peixe é ótimo né o peixe é ótimo mas o governo americano recomenda que não coma peixe mais do que duas vezes por semana porque geralmente ele vem contaminado com mercúrio o mercúrio é tóxico pro sistema nervoso agora a alga tem iodo iodo quela o mercúrio remove o mercúrio do organismo então quando comer peixe come um pouquinho de alga junto a Letícia diz assim a vida inteira nós ouvimos falar que o leite é importante por causa do cálcio qual a importância do leite e do seu cálcio para o organismo e como o adulto e a criança podem ficar sem o leite em virtude do cálcio pergunta muito boa as populações que tomam leite queijo e manteiga tem mais osteoporose mais fraturas de coluna de bacia do que as populações que não tomam leite queijo e manteiga você entendeu as populações que comem abundantemente leite queijo e manteiga comem muito cálcio tem mais fraturas para a osteoporose porque as populações que não comem leite queijo e manteiga comem menos cálcio pelo seguinte a proteína do leite do queijo a caseína ela faz urinar cálcio o indivíduo está comendo queijo comendo queijo que tem muito cálcio mas tem muita caseína a caseína a palavra queijo é concentrada em caseína então ele corna aquele cálcio com a caseína mas a caseína faz iluminar o cálcio pela urina e o balanço metabólico torna-se negativo o indivíduo com a urina mais cálcio do que ele ingere então na verdade o leite humano o leite materno é necessário até que a criança tenha dentes quando ela tem todos os dentes ela pode deixar de mamar e vai comer comer uma alimentação integral nutritiva sem o leite o leite tem esse inconveniente ele é nutritivo mas ele aumenta o risco de câncer de infarto de diabetes tirodite de achimoto também é a folicestora ativa dentro de crônio uma série de doenças muito graves que acometam a dor então quem tem problemas de rim pedra no rim nem pensar em tomar leite né a pedra no rim é o seguinte os cereais integrais o arroz integral o trigo azeia o milho os feijões também feijão ervilha dentira grão de bico eles tem inositol hexafosfato o inositol impede que se cristalize oxalato com cálcio formando cálculos oxalato e cálcio resumindo os cereais integrais e os feijões previnem cálculos de vias urinárias também as perdas de cálcio pela urina causado por excesso de proteínas animais aumentam o incidente de cálculos de vias urinárias e o excesso de vitamina D está na moda a vitamina D a vitamina D deve ser produzida pelo sol pelos bens do sol porque nunca vai ser excesso o corpo humano exposto ao sol produz 10 mil unidades de vitamina D depois não produz mais porque mais é tóxico agora se toma comprimido de vitamina D vai absorver muito cálcio aí vem os cálculos aumenta o risco de cálculos então suplementos não é o ideal os alimentos os alimentos que tem vitamina A por exemplo fumantes da Finlândia que comeram bastante legumes, verduras e frutas fontes de vitamina A depois de 10 anos tiveram 40% menos câncer de pulmão e fumantes que tomaram comprimido de vitamina A tiveram mais câncer de pulmão tem um estudo chamado CEDRECT nos Estados Unidos feito por o John Milner do Instituto Nacional de Câncer do National Cancer Institute ele percebeu que os homens que tinham CEDEN e vitamina E baixos no sangue tinham mais câncer de próstata então ele deu suplementos de vitamina E e CEDEN para 100 mil homens por 10 anos se eles tivessem menos câncer de próstata ele ia dar para a população inteira mas com 2 anos ele começou a ter muito câncer de próstata teve que suspender perdeu 100 milhões de dólares então os suplementos podem ter um efeito oposto o ômega 3 tem marinhaça é anti-câncer tem meu peixe é anti-câncer a excesso de ômega 3 mais de 2 gramas por dia aumenta o risco de câncer de próstata então os suplementos só quando for receitado por um médico ou uma nutricionista porque há uma deficiência aí sim mas tomar suplementos aleatoriamente pode estimular o câncer pode ter receito oposto no seu estudo o senhor diz que o consumo do leite na infância carimba o passaporte das crianças para várias enfermidades quais são? olha primeiro aparece a desplasia mamária são são tumorzinhos da mama benignos depois aparece o câncer de mama o câncer de mama é o mais comum na mulher e é uma coisa muito desagradável atender uma mulher muitas vezes jovem bonita em fase reprodutiva é o câncer de mama então o principal câncer estimulado relacionado com o consumo de leite queijo e manteiga é o câncer de mama é o câncer de próstata também o infarto o infarto do miocárdio ele não existia até o final do século XVIII perdão século XIX Sir William Roser um médico que desceu a medicina no Canadá e nos Estados Unidos no final do século XIX começo do século XX ele falava que o infarto era extremamente errado porque era a primeira vez escrito numa revista net em 1912 mas o adulto não tomava leite somente a criança tomava leite e os cereais eram integrais então não precisava do leite agora com o refinamento dos cereais houve necessidade de leite geram a mecanização das fazendas o queijo começou a ser usado universalmente aí apareceu o infarto o infarto vai aumentando aumentando hoje é a principal causa de morte então você pode prevenir um câncer de próstata câncer de mama câncer de intestino grosso câncer de pulmão ainda ontem eu pedi um senhor advogado com câncer de pulmão ele adorava adorava manteiga meta análise metanálise na análise estatística de todas as pesquisas publicadas nos últimos cinco anos refere que a manteiga aumenta o risco de câncer de pulmão cálculo de vesícula cálculo de vias urinárias então são muitas doenças hemorróidas varídeos dos membros inferiores quando se come cereais integrais as evacuações se dão com muita facilidade e desvaziam o intestino se você não usa cereais integrais que são concentrados em fibra todas as evacuações são muito lentas e há uma congestão de fezes no intestino acumuladas comprime as veias pélvicas dificulta o retorno venoso no momento inferior originando varídeos embolida pulmonar trombose noz profunda são muitas doenças que podem ser evitadas até cada dieta preventiva é incrível isso esse estudo é tão sério é um estudo que a gente tem que prestar muita atenção porque não só vai fazer com que a gente não tenha doença como também quem já tem pode eliminar o senhor tem muitos casos de cura de câncer através da sua dieta eu atendi em 35 anos aproximadamente 770 pacientes com câncer desde 770 aproximadamente 130 seguiram meu tratamento porque seguiram meu tratamento completo 91% de acordo com o último levantamento que eu fiz estão em remissão não tem sinais de doença o paciente mais antigo ele é meu vizinho aqui ele tinha 50 anos tinha metástases de um carcinoma indiferenciado na parótipa tirou a parótipa antes da alocância a parótipa era normal mas tinha implantes metastáticos foi programado 40 radioterapias ele só fez uma e não quis fazer mais se recusou tinha 50 anos você tem 85 anos anda de bicicleta todo dia no sol toda a licitação preventiva que maravilha 91% eu tenho uma paciente de Campinas que era nutricionista era agora cozinha ela teve um câncer de intestino grosso operou mas deu decência da anastomose teve que operar outra vez com peritonite foi feita uma iriostomia o intestino grosso foi separado e ela evacuou através do hígado com uma bolsinha era para estar desintrida ela foi no consultório há 6 meses atrás o seguinte exame gângrios hipermetabólicos metastáticos quer dizer metástases e não gângrios da pele do atome do tórax e do pescoço por 6 meses com quimioterapia mais o meu tratamento o relatório agora revela o seguinte resolução dos gângrios hipermetabólicos metastáticos não tem mais o câncer ela mesmo com a irustamia ela está correndo 3 km e meia hora depois ela vai nadar ela adora fazer as comidas integrais ela está muito bem isso é incrível porque nunca uma quimioterapia ia curar metástases metástases ganglionares quimioterapia mais do meu tratamento curou as metástases ganglionares então eu tenho aproximadamente 91% do pacientes em remissão estão curados aqueles que fizeram a dieta de câncer entendi doutor Sidney os veículos de comunicação eles não dão voz a médicos como o senhor porque eles tem grandes laticínios de iogurtes de queijos de leite que os patrocinam que compram grandes faixas comerciais tanto no rádio como na televisão e como na imprensa também imprensa escrita e aqui no nosso programa nós não temos esse problema porque a nossa rádio ela é bastante liberal e eu sempre pude falar o que eu quis e é por isso até que eu gosto de estar nela e eu gosto de dar essa oportunidade para o senhor falar porque é uma forma de nós salvarmos vidas salvarmos crianças salvarmos adultos salvarmos pessoas que já tem contraído câncer pessoas que já estão com câncer fazendo quimioterapia e tudo mais então eu quero que o senhor fale mais o quanto o senhor puder nós ainda temos 15 minutos e eu quero que o senhor fale o máximo que o senhor puder a respeito do leite o quanto o leite faz mal o quanto o leite de vaca é prejudicial à saúde do ser humano porque a gente ouve falar e dá risada e o senhor tem esse estudo tão aprofundado tão maravilhoso eu queria que o senhor falasse mais porque que o ser humano ao comer ao consumir um laticínio ele passa mal então Gisele existe uma experiência interessante na Finlândia a Finlândia era o país do mundo que mais tinha morte por infarto uma população de 5 milhões de habitantes muitas mortes por infarto e o infarto estava cometendo pessoas jovens que era grande o número de viúvas jovens e filhos pequenos a população exigiu do Ministério da Saúde uma providência o Ministério da Saúde contratou o doutor Peca Pusca que reuniu 300 médicos e nutricionistas para orientação da população eles só substituíram leite de manteiga por produtos ou outros para passar no pão e recomendaram cereais integrais reduziu 72% as mortes por infarto aqui no Brasil se reduzir 70% as mortes por infarto são 200 mil pessoas que nós vamos salvar que morrem 300 mil pessoas por doenças cardiovasculares todo ano 70% aproximadamente 200 mil poderiam não morrer agora quanto às indústrias a saúde não pode ser lacaia da indústria ir atrás do interesse comercial da indústria a indústria que tem que ir atrás da saúde isso aconteceu com o cigarro o cigarro comprovadamente aumenta o risco de câncer de pulmão então existe uma propaganda muito forte contra o cigarro mas mesmo assim as pessoas tem pessoas que fumam então mesmo que se fale que ele tem que manter aumenta o risco de câncer de infarto de diabetes vai ter pessoas que não vão dar bola vão continuar a comer mas quem quiser prevenir essas doenças vai nos seguir a nossa orientação então é importante que a ciência seja independente da autônoma que assim como você tem grandes interesses comerciais os produtos do presidente também tem um grande interesse do governo em diminuir o número de hospitalizações o governo está asfixiado com internações de UTI por doenças por doenças você diminuiu o número de doentes vai ter uma grande economia para o governo então o governo precisava se sensibilizar para essas informações tudo que eu estou falando para você eu falei para o secretário de saúde municipal que é o doutor Wilson Polara eu falei eu sou amigo do Wilson Polara eu trabalho no mesmo hospital que ele ele era chefe da cirurgia geral eu era chefe da cirurgia infantil situação Camila e Santana eu liguei para ele e falei Wilson olha com relação ao leite queijo e manteiga nós temos que substituí-lo para evitar o infarto o derrame o câncer etc ele me pediu comprovações mandei as comprovações para ele ele falou sobre os índios os índios eu falei olha os índios os índios que não usam leite queijo e manteiga inexistente o câncer de mama quando eles 20% dos urbanos passam a usar o dequilo de manteiga com mais de 300 de mama então tive mais essa comprovação mas infelizmente ele não não se interessou pelo tema e não fez nada com relação a isso mas com o auxílio de pessoas como você ou a sua rádio nós vamos informar das pessoas e da população porque as pesquisas estão aí as pesquisas existem comprovando e nós vamos se Deus quiser como se falou salvar muitas vidas com essas informações é verdade falamos do leite divertimos agora eu quero que o senhor fale um pouquinho da água porque eu falei para muita gente o perigo da água mineral e as pessoas ficaram catatônicas me olhando mas não é possível eu digo a verdade se você consome água mineral você está também prejudicando a sua saúde então eu queria que o senhor falasse o porquê e também referisse a água que nós devemos consumir pois não José a água deveria ser uma água fresca água limpa infelizmente a água da Sabesp segundo foi falado no congresso sobre a água no Rio de Janeiro era contaminada com alumínio o alumínio é usado como coagulante anticoagulante ele entrega no tecido nervoso então é bom que você use a água de boa procedência para evitar a contaminação com o alumínio então qual é a melhor água porque inclusive o senhor deu aquele exemplo da água natural que a gente põe numa vasilha e a água mineral qual é que apodrece primeiro é importante que a água seja de boa procedência precisa procurar uma água de boa procedência água mineral qual que você está se referindo tem água lindóia tem água prata água de boa procedência podem ser consumidas é é uma água que contém sódio né então o sódio sai porque a água se conserve então a melhor água é a que sai da torneira com filtro é isso da torneira com filtro não porque ela tem alumínio e o alumínio é tóxico ele vai se acumulando e passa o interessante é o seguinte essa alimentação anti-câncer que eu recomendo ela desintoxica também e vejo que coisa interessante o brócoli tem uma substância chamada sulfuraçame o sulfuraçame elimina até poluição atmosférica pela urina então essa alimentação que Deus nos dá de origem vegetal integral orgânica é uma alimentação com compostos químicos que desintoxica o organismo o sulfuraçame do brócoli ele elimina pela urina resíduos de contaminação atmosférica de poluição sem contar na urina das pessoas que comeram o brócoli então o ideal é você se aproximar da natureza comer alimentos integrais orgânicos prevalentemente vegetais para desintoxicar elimina diminui os efeitos tóxicos da própria quimioterapia e aumenta os efeitos terapêuticos da quimioterapia o ideal é você comprar os legumes e verduras na feira assim colhidos e não seguir muito tempo no supermercado na geladeira do supermercado os produtos devem ser frescos orgânicos então a procura é incessante pela proteção preferir sempre os alimentos que não vêm na embalagem né eu também gosto muito dessa sua colocação essa semana a tia de um amigo meu me contou que comprou um morango belíssimo para levar para um doente no hospital e ao comprar ela pediu para experimentar um era uma delícia a fruta era perfeita mas em poucos minutos ela ficou toda empipocada e aí descobriu-se que a fruta era belíssima mas que era recheada de agrotóxico e que aquele agrotóxico fez com que ela ficasse na mesma hora com alergia de pele então nós temos também que tomar muito cuidado com as frutas e verduras que a gente consome porque a beleza muito grande a fruta perfeita ela pode trazer esse problema do agrotóxico não é doutor Sidney? sem dúvida o ideal é o alimento a fruta a verdura desde a mesma área climática um raio de 50 km isto é não coma a fruta que vem da Amazonas a fruta que vem de outros países que ela vem carregada de agrotóxico a fruta é muito grande quanto aquela fruta pequenininha se ela tiver um bichinho é melhor ainda que daí não tem agrotóxico tira o bichinho e come é verdade dá uma boa higienizada então doutor o senhor já falou do seu youtube agora eu queria que o senhor falasse também do livro o livro de sua autoria que contém essas e muitas outras informações e você ouvinte que quiser adquirir esse livro como é que faz doutor olha o livro se chama super alimentos na verdade é um nome comercial que a editora fosse nome o ideal seria dieta anti-câncer para a prevenção do câncer e outra para a reversão do câncer ele tem um resumo um relatório do fundo mundial de pesquisa sobre o câncer instituto americano de pesquisa sobre o câncer com sede em Washington então analisaram meio milhão de pesquisas médicas publicadas em cinco anos selecionaram sete mil quando as evidências eram convincentes a maioria das pesquisas tinham as mesmas conclusões fazendo recomendações então temos aí no livro alimentação para a prevenção do câncer e na página 52 alimentação para a reversão do câncer os pontos mais importantes do livro e do relatório do fundo mundial de pesquisa sobre o câncer são esses que eu falei para você trocar o arroz per integral o arroz per integral o milho e substituir quiais manteiga por produtos tipo papel de tofu papel de grande bico isso é fundamental evitar carne vermelha evitar frituras as frituras produtos de substâncias químicas que destroem as células beta do pâncreas que faz insulina quando destrói 75% das células e a diabetes evitar frituras as frituras são cancerígenas também no sul do Irã no como se dois alimentos fritos estão cozidos é muito raro o câncer de esôfago no norte do Irã como se 18 fritos estão cozidos é muito frequente o câncer de esôfago então evitar frituras evitar carne vermelha evitar as carnes preservadas carne preservada é presunto mortadela salame peito de peru peito de frango elas são preservadas com nitrito eu tenho várias perguntas aqui me perguntando sobre o açúcar sobre os doces sobre sorvetes e também sobre o açaí o açúcar são calorias vazias é melhor você usar o mel com própolis o mel tem compostos químicos que destroem cérebros canceróides e o própolis tem ácido cafeico e destruiu vários tipos de câncer que entra no cérebro no intestino na mama na próstata de inflama de câncer são destruídos pelo ácido cafeico do própolis então é melhor adoçar com mel e preferência mel com própolis açúcar não é muito bom porque ele desnute ele vazia tirou-se todos os nutrientes da cana ou da beterraba e ficou só com a glicose o açúcar é nocivo aliás uma coisa nocila que eu estava esquecendo de falar é o suco de fruta se você vai comer uma fruta escolhe uma fruta doce uma uva azeda você não come usa doce e come então ela é menos ácida se você mastiga a fruta você está produzindo saliva que é antiácido então você não vai engolindo o líquido ácido e encontra mucosa na garganta agora quando você toma um suco de fruta como deve ser consumido o limão o abacaxi a laranja e outras frutas ácidas então um suco de laranja um suco de uva é ácido você está injetando ácido enquanto a mucosa da garganta vai fazer erosões pequenas feridas primeiro que é vermelho depois são pequenas feridas e na garganta tem muitas bactérias muitos vírus tem 100 tipos de vírus na garganta inclusive ela é 1 e 1 o bactéria da meningite também mas ele não penetra porque a mucosa é impermeável mas se toma líquidos ácidos refrigerantes e suco de fruta as feridas na garganta quando penetram as bactérias dos vírus origina infecções à distância pela garganta penetra bactérias vão originar amigalite sinudite meningite miocardite então moral da história comer frutas inteiras não os sucos o paciente com câncer que toma suco tem muita frutose que aumenta a insulina a insulina alta estimula a progressão do câncer e se você vai no pronto-socorro infantil está cheio de crianças com tosse com dor de garganta com pneumonia é suco é o suco terrível hein gente olha só consumir a fruta inteira doutor Sidney nós já passamos um minuto do nosso horário eu quero que o senhor dá o telefone para consumir para comprar o livro é 11 que é São Paulo 11 29505044 11 que é São Paulo 29505044 e a minha aula está disponível no Youtube você digita nutrição anti-câncer com o doutor Sidney Federman Sidney com demúvio no final Federman com dois demúvio no final está ótimo está ótimo doutor Sidney Federman essa maravilha essa pessoa linda esse homem tão importante para a nossa vida eu quero agradecer muito a sua participação quero o senhor novamente aqui conosco vamos marcar numa próxima oportunidade e agradeço muito a sua importante participação muito obrigada doutor Sidney Federman foi uma honra ser entrevistado por você se tivesse mais jornalistas como você haveria muito menos doenças muito menos sofrimento para o ser humano meus parabéns obrigada doutor e que Deus o abençoe que o senhor continue aí nessa luta para salvar as vidas muito obrigada viu um bom fim de semana uma linda semana tudo de bom para o senhor obrigado até logo queridos ouvintes quero agradecer a audiência até aqui espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi tanto com o doutor Sidney Federman e que estejamos juntinhos no próximo sábado ao meio dia num oferecimento da nossa querida Alcel Pro Saúde 25 anos cuidando também da nossa vida até lá pessoal agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes ao céu 25 anos a serviço da vida e da saúde você ouviu na Showtime ao céu Pro Saúde ao céu ao céu Pro Saúde do fim do fim do fim